Olá, bem-vindo a Miss News, semana movimentada, semana com dois grandes concursos do Grand Slam, o Miss Grand International e o Miss International, que aqui a gente chama de Miss Beleza Internacional. Houve a preliminar do Miss Grand, eu assisti a tudo, assisti os desfiles de bikini, de traje nacional e a preliminar, anotei, dei nota e cheguei à minha conclusão. Esse é o meu palpite final. E você, já tem o seu? Olha só, antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube, inscreva-se no canal. Marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, roteiro pronto, vamos ao trabalho. Miss Grand International vai ser escolhida na próxima quarta-feira, dia 25, em Ho Chi Minh City, no Vietnã. Quase 70 candidatas disputam o título. E para nós, brasileiros, tem um sabor especial, porque é a nossa Isabela Meni. A melhor Miss em décadas, de todos os concursos, vai passar o título. Uma pena que o tempo passa. Mas eu faço votos de que seja escolhida uma grande representante, uma grande mulher para continuar com o legado da Isabela. E a nossa Adriana Ianka está no páreo, né? Mas antes eu quero falar sobre coisas que eu anotei. O concurso está muito bom, como eu já tinha dito no meu vídeo anterior, sobre o Miss Grand. Está muito bom. O nível está excelente. Muitas atividades. Participação popular é um exemplo para os outros concursos. Nós já tivemos aí grandes concursos, que as meninas ficavam trancadas em um hotel e não acontecia nada, né? Pois o Grand está se tornando, se já não for, o melhor concurso internacional da atualidade. Eu não me canso de dizer isso, né? O único senão nesta edição foi aquele desfile debaixo de chuva, né? Poxa, fica uma coisa assim... Não havia um plano B, não havia um local fechado para onde o desfile pudesse ter sido transferido, né? Todo mundo sabe que ali no sudeste asiático chove muito. E por que não ter um plano B, né? Foi deprimente, foi horrível, as meninas escorregando, as meninas caindo, né? Ficou um espetáculo mau. Ficou um mau exemplo do Miss Grand. Mas eu espero que isso nunca mais aconteça. A nota interessante é que a nossa Adriana Yanka desfilou com uma sandália antiderrapante. Olha só, coordenadores, organizadores, diretores. Vejam o exemplo aí do pessoal do Miss Grand Brasil. Mandou a menina com um equipamento perfeito. Ela não escorregou, ela pisou bem. E mais, se vocês não sabem, a Adriana emprestou a sandália dela para muitas outras candidatas. Olha que gesto nobre, né? Parabéns. Pois é, uma outra coisa que eu achei meio estranha foi, depois da entrevista, o diretor, o Nahuat, chamar três e outras para fazer uma outra entrevista. Para quê? Isso significa o quê? Elas vão ser beneficiadas por isso? Ainda não sabemos, né? Mas eu achei que isso é desnecessário, isso cria dúvida, isso não é bom para o concurso. Mas vamos ver no final o que acontecerá, né? Outra questão é a escolha. A menina que foi indicada pelo voto popular que vai direto para o top 10. Como sempre, vocês sabem a minha opinião, eu não concordo com esse tipo de coisa. Porque o top 10 já são as meninas que passaram pelo top 20, elas foram avaliadas, né? Elas têm determinados predicados, que não necessariamente uma garota votada popularmente tem. Às vezes fica distoante, né? Como nós já vimos em outros concursos. Eu acho assim, a menina do voto popular pode ir para o top. Top 21 cria mais uma vaga para o voto popular, entendeu? Se ela realmente for uma potência, aí sim ela vai passar para o top 10, top 5 até vencer, entendeu? Mas já ir de paraquedas para o top 10 não concordo não, né? Aí uma coisa que eu gostei, o desfile de trajes típicos, né? Foi dinâmico, foi bonito, as meninas capricharam nos trajes. E eu amei a onça celeste da nossa Adriana Ianka, né? Não sei se vocês pesquisaram, eu pesquisei, eu vi. É nosso folclore, Tupi-Guarani, né? Há essa história dessa onça celeste chamada Caria, ou também Anhã. É uma onça que é a responsável pelos eclipses, tanto os lunares como os solares. E nós tivemos um eclipse no dia 14 passado, né? Que eu vi, eu assisti e foi maravilhoso. Então, mais um ponto para a equipe organizadora do Miss Red Brasil, né? Essa homenagem que eu espero que todos tenham pesquisado e entendido. E ponto para vocês, ponto para o Brasil. Que venham trajes mais assim, outros trajes criativos, bonitos e com significado. Sobre a Adriana, ela está muito bem. Eu já tinha dito no vídeo anterior. Estou gostando da performance dela. Uma menina que evoluiu, uma menina que cresceu. E digo mais, não me surpreenderá se tiver um back-to-back, certo? Aí as pessoas reclamam de um deslize aqui, um deslize ali. Vocês vejam, interessante, a Adriana não tropeçou no desfile lá de biquíni, na chuva. E ela quase se desequilibrou no desfile em traje de banho, né? Olha como o mundo dos concursos de beleza é surpreendente, né? A gente de onde menos espera é de onde sai. Mas eu acho que isso não compromete. Na performance em geral, a Adriana está maravilhosa. Ela vai se dar bem. O pessoal fica falando que... Com razão. Nas edições anteriores, o país que vence, no ano seguinte, ele não é finalista. Nunca foi. No máximo vai para um top 20, por aí, né? Mas as regras existem para serem superadas, né? E outra, se a Adriana entrar no top 5, vai ser o quinto ano consecutivo que o Brasil é finalista no Miss Grand. Por que não? E se ela vencer, melhor ainda. Pela primeira vez teremos um back-to-back no Miss Grand, sem precisar esperar 50, 60, 70 anos, né? A Adriana tem tudo para se dar bem. Está bem ensaiada, está pisando bem, ela está com um guarda-roupa bonito. Então, eu acho que ela pode chegar longe. O único problema é que existem também outras candidatas maravilhosas. Mas concurso é assim mesmo, né? Não são todas que são uma Marta Rocha, uma Marta Vasconcelos, ou uma Eda Vargas, ou uma Isabela Menino. Você vê, até a Marta Rocha não deixaram ela seguir adiante. Mas é isso. Eu espero, faço votos, que a Adriana se dê muito bem e quebre essa tradição que existe no Miss Grand, né? A Isabela. É como eu digo, é com todo o coração que Isabela vai passar o título para mim. Eu acho que ela poderia reinar mais, mas ela vai reinar eternamente, porque, eu já disse, ela vai se transformar. Ela já é uma estrela internacional. Então, Isabela Vitoria Rosa viajou para 13 países, para alguns mais de uma vez, uma das Missas que mais viajam. Então, fica a lição. Olha, quando a Missa é carismática, maravilhosa e é sobretudo linda, ela viaja muito. Todo mundo quer conhecer. Todo mundo quer estar ao lado. E a Isabela é maravilhosa, né? Onde ela chega é ovacionada há tempos, é como eu digo, há décadas que a gente não tinha uma Missa tão fantástica. Então, Isabela, meus parabéns. Você honrou o Brasil, você continua nos honrando. E foi mais do que merecido o Global Beards ter escolhido a melhor eleita do Grand Slam do ano passado. E o título foi entregue pelo diretor nacional do Brasil, o Henrique Fontes. Parabéns. O Global Beards também escolheu o Grand como o melhor concurso. Então, está aí o grande momento. Grande momento. Parabéns, Henrique. Parabéns, Miss Grand Brasil. Parabéns, Isa. Isabela Menin, Miss Grand International, 2022. E ela é Miss Grand Slam, 2022, do Global Beards. Parabéns. E agora é a hora da verdade. O meu palpite final. Desse blá, blá, blá todo que eu já disse antes, que eu assisti tudo, que eu dei nota. Eu vou dando nota, pessoal. Eu vou tendo como comparar as meninas. Depois que eu termino de dar as notas, aí eu escolho as que eu mais dei pontos e vou fazendo a comparação para ter o meu voto final. Confesso que agora, com a preliminar, aumentou o número de meninas favoritas. Tanto que eu coloquei algumas que estão bem e eu não botei não o meu top 20, né? Foram as Miss Albânia, Angola, Bélgica. Adorei as minhas Bélgicas. Bolívia, Cambodian, Canadá, Chile, Costa Rica, outra maravilhosa, Dinamarca, fantástica, Gibraltar, Índia, México, Nicarágua, Paraguai, Rússia, Ucrânia e Venezuela. Venezuela tinha entrado antes. Tinha entrado quando eu fiz o primeiro vídeo, agora as outras as suplantaram. Mas vamos lá no meu top 20. Em ordem alfabética. Miss Bonner, Ruby Poucher. Tomara que Bonner se classifique. Ele é bem pequenininha no Caribe, né? Imagino a alegria deles. Miss Estados Unidos, Stephanie Marie Miranda Morales, que foi a Miss Ohio USA 2020, top 16 no Miss USA. A Miss Guatemala, Rachel Alexandra Paz. Guatemala também, está surpreendendo, né? Está crescendo muito. A Miss Filipinas, Nick de Moura, filha de brasileiro. Se ela se der bem e ganhar, é uma vitória também. Entre aspas do Brasil, parabéns, Nick. Miss Ilhas Virgens Americanas, a Heather Marie Thompson. Ela já foi candidata ao Miss Mulher nos Estados Unidos, ficou no top 10 no Rio de 19, e agora ela tem dupla nacionalidade, está representando as pequenas ilhas do Caribe. Parabéns. Uma que eu gostei muito, a Miss Itália, Andrea Zanettin. Inclusive, o vestido da Miss Itália eu gostei muito, porque ela fugiu desse padrão agora, de nude com pedrarias. Ela estilou com um vestido, se não me engano, aquilo é crochê, né? E algumas pedras eu achei fantásticas. Miss Nigéria, Boma do Cubo. Miss Países Baixos, Melissa Botema. A Miss Panamá, Julia Leung. A Miss Tailândia, Tawipon Ping Sham Hat. Agora vamos ao meu top 10. É como eu disse, qualquer uma dessas pode ganhar, apenas eu dei mais pontos a uma ou a outra, e por ordem alfabética também. Primeira classificada, Brasil. Adriana Yanka. República Dominicana. Skarchi Marie Marti. Miss Mianmar. Ninilin En. Miss Porto Rico. Cristina Ramos. E Miss República Tcheca. Sofia Osako. Essa garota tem crescido muito. Ela é filha de japonês. A globalização, né, pessoal? Agora vamos ao top 5. Quinto lugar. Miss Vietnã. Le Huan Pong. Se ela vencer, vai ser a segunda vez que o Vietnã ganha. Ela está em casa, né? É anfitriã. Eu acho que ela tem presença segurada nesse top 5, porque ela é muito bonita. Ela pisa bem, ela é segura. Ela passa essa segurança e vai deixar a plateia muito feliz. Uma que cresceu demais. Quarto lugar pra mim. Miss Peru. Luciana Fuster. A Luciana chegou e tomou conta do pedaço. Tanto que se ela ganhar, eu não vou ficar surpreso e vou gostar. Qualquer uma dessas cinco. A peruana está maravilhosa. A Miss Indonésia. Terceira colocada. Ritácia Well Great. A Indonésia será o segundo título pra o país. Se ela vencer, ela está bem, pisando bem. Acho que ela fez tudo direitinho. Segunda colocada. Uma das que eu mais gostei. A Miss Espanha. A Célia Sevilla. E a Espanha nunca ganhou Miss Grant. Gente, vai ser fantástico se ela vencer. Agora, a primeira colocada. E acho que nem tem graça, né? É a primeira colocada de todo mundo. É a colombiana Maria Alejandra López. Fantástica, maravilhosa. Eu gosto da Maria Alejandra desde quando ela começou nos concursos lá na Colômbia. Ela foi fantástica no vestido de noite. Ela surpreendeu. Ela veio com uma proposta nova, revolucionária e ganhou todos os corações, né? Foi fantástica. Eu acho que você fazer isso é uma coisa perigosa. Porque as pessoas, às vezes, podem não gostar. Mas ela não. Ela chegou, deu conta do recado. Contra a Maria Alejandra, eu acho que só existe uma questão. Um senão. É o mesmo biotipo da nossa Isabela Menino, não é? Não sei se seria interessante para a organização repetir o tipo de beleza. Por outro lado, eu acho que isso não tem nada a ver com a organização, não. Isso que tem que escolher é o júri. Se o júri quiser, vai eleger a Maria Alejandra. Entendeu? Acho que presidente, diretor, vice-diretor, ninguém tem que se meter em resultado de concurso. As regras devem ser claras, os jurados devem saber o que é que o concurso busca e acabou. Escolhe a melhor dentro daqueles padrões. Então, é isso. Vamos aguardar quarta-feira para ver quem vai ganhar. Eu espero que o espetáculo seja deslumbrante, como foi no ano passado. E acredito que vai ser. Porque todas essas preliminares, a preliminar, traje típico, tudo teve um cuidado. Vocês viram que teve uma produção, teve uma direção de TV, tudo funcionou bem. E é assim que faz concurso, que se faz concurso. Aprendam! Então, eu quero parabenizar a equipe do Miss Grant, que faz um concurso tão grandioso. Miss Grant tão grandioso. Olha o trocadilho. E, como eu venho dizendo sempre, para mim, o Grant é o melhor concurso da atualidade. E ele deve continuar escolhendo bem a vencedora para continuar com essa credibilidade e continuar com esse amor espalhado entre os seus fãs. Olho vivo para continuar escolhendo bem o espetáculo maravilhoso e o Grant só tem a crescer. Então, parabéns e boa sorte a todas nesta quarta-feira. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, se você gostou. E muito obrigado. Continue em Miss News. www.missnews.com.br Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.